Ó, do que nós vamos falar na live de hoje? Qual equipamento que nós furamos as sementes? Qual a marca do equipamento que eu uso? Nós vamos falar também, ó, nem tinha anotado aqui, mas me veio. Será que é possível furar as sementes sem equipamentos? Deixa eu colocar aqui pra não esquecer de falar. Será que é possível furar as sementes sem equipamento? Qual a marca do equipamento que eu uso? Qual a numeração das brocas que eu uso pra cada semente? Quais são os cuidados com o equipamento que nós usamos? Qual os cuidados que nós temos que ter pra aumentar o tempo de vida útil desse equipamento? Onde a gente compra? Quanto custa? Quando eu devo fazer investimento num equipamento? Quais são as principais dificuldades pra furar e como vencer essas dificuldades? Então vou até colocar o meu óculos aqui. Vai esconder um pouquinho a maquiagem que eu fiz hoje? Vai esconder? Mas, ó, vocês estão vendo, tá linda. Então vamos lá. Primeira pergunta aqui. É possível furar as sementes sem equipamentos? É possível sim, mas assim, pouquíssimas sementes. Então vamos lá. A semente de lágrimas de Nossa Senhora, por exemplo, Ela é uma semente que ela é oca por dentro ou ela tem um espaço dentro dela que não tem massa. Então a lágrima de Nossa Senhora, deixa eu pegar ela aqui. Isso aqui é o meu pote, meu pote de lágrimas de Nossa Senhora. Tem umas misturadinhas aqui, mas beleza. E aí o que acontece? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A lágrima de Nossa Senhora, então ela é oca por dentro e ela tem, ó, acho que dá pra ver direitinho aqui a palha, ó. Tem uma palhinha bem aqui, que quando eu puxo essa palha, ó, tô aqui furando as sementes ao vivo. Quando eu tiro essa palhinha aqui, ó, Então eu meio que limpo o interior da semente. Então ela é uma semente, então vamos supor que eu tivesse aqui, ó, criando um brinco com um aço inox aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês uma pecinha. Essa aqui é uma das pecinhas que eu uso pra fazer uns brincos. Vamos supor que eu vá criar um brinco de lágrimas de Nossa Senhora usando esses pininhos aqui, ó. Ele tem um tipo uma cabecinha aqui assim, ó, que impede a semente de vazar, né? Então ele já entra, meio que só de eu tirar aquela partezinha, ele já entra e eu poderia arrancar mais dessa palhinhazinha. que ficaria ainda mais fácil pra passar. Mas tá vendo que já passou? Só de eu tirar aquela palhinha, já passou. Então se eu fosse construir, por exemplo, um brinco feito em cachos com a semente de lágrima de Nossa Senhora usando esse pino aqui, eu não preciso de equipamento, que é o que eu geralmente faço. Tá vendo? Simples assim. Então a lágrima de Nossa Senhora é uma dessas opções. porém, que a gente consegue furar sem equipamentos. Porém, vamos supor que vocês recebam uma encomenda de três, quatro, cinco, seis colares feitos com lágrimas de Nossa Senhora ou vocês vão dar uma oficina de biojoias que vocês vão ter que furar duas, três mil sementes de lágrimas de Nossa Senhora pra dar numa oficina. Vocês percebem que daí não faz sentido eu ficar arrancando pelinho por pelinho de dentro? Pelinho não, a palha por palha de dentro das sementes pra ministrar essas oficinas ou pra fazer essas grandes encomendas? Não faria sentido. Então faz sentido eu fazer assim quando eu for fazer um terço, por exemplo, que vai cinquenta e quatro sementes de lágrimas, cinquenta e seis. Quando eu for fazer um brinco que vai umas trinta, quarenta sementes. Mas quando a minha criação de biojoias, ela começa a ter uma grande, né? Uma grande demanda, vamos lá, né? Não compensa ficar tirando palha por palha. Uma outra opção que eu gostaria de trazer pra vocês de sementes que são possíveis furar sem equipamentos é a semente de saboneteira. Deixa eu ver se ela está aqui facinho. A semente de saboneteira, ela acontece a mesma coisa que a lágrima de Nossa Senhora, gente. Ela é uma semente que é levemente oca por dentro, porém ela não tem essa palha, né? Então, como é que é possível furar essa semente aqui, essa semente de saboneteira? Ela é bem pretinha. Eu não sei qual seria o nome do equipamento, também não tenho aqui pra mostrar, mas é como se fosse uma chave de fenda e no fim ela é pontuda. Assim, ela parece uma agulha grossa. Então, seria possível pegar essa ferramenta. Vou procurar no Google depois, vou deixar nos stories o nome da ferramenta. Então, ela é uma ferramenta assim pontuda, tipo uma chave de fenda com cabo e com uma pontinha feito agulha. Dá pra esquentar no fogo mesmo, com maçarico ou na boca do fogão. Segura a semente com alicate, pega essa ponta quente e passa pela semente. É como se ela queimasse o interior da semente e aí ela fura. É possível, né? Só que a maioria das sementes, gente, elas não são ocas. Essa que é a grande questão. Elas não são ocas. Elas demandam um pouco mais de força. A lágrima de Nossa Senhora, essa saboneteira, é possível sim fazer isso. Mas, como eu falei pra vocês, quando a criação de biojóias de vocês atinge um nível de vocês precisam furar mil, duas mil, três mil sementes, não vale a pena vocês fazerem esse trabalho manual. Beleza? Alguém aqui tá assistindo essa live? Sabe o nome desse equipamento que eu falei? Que é tipo uma chave de fenda, mas na ponta ela parece uma agulha? Que eu não tô lembrada agora o nome desse equipamento. Mas deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Olha só que linda. A Loma Brasil tá falando. Jéssica, que tal lançar uma campanha de plantio de sementes de flores, frutas e árvores que produzem essas sementes usadas para as biojóias pela cidade? Seria incrível a gente fazer esse projeto. Movimento Florescer. Florescer em sementes. Vamos amadurecer essa ideia, Loma. Tá. E aí, ó, a Lili tá falando que ela sabe que equipamento, que ferramenta é essa que eu tô falando, mas ela não lembra o nome. Mas vamos lembrar o nome e eu vou fazer um story pra vocês com essa semente, tá? Com esse equipamento. Se você tá vendo no YouTube, depois dá uma olhada na descrição, porque provavelmente eu já vou ter conseguido o nome e vou ter deixado na descrição pra vocês. Beleza? Então vamos lá. Gente, quando vocês tiverem uma pergunta específica, vocês podem deixar aqui nesse balão. É um balãozinho que tem um ponto de interrogação. Se vocês tiverem alguma pergunta específica sobre o tema de hoje, tá? Mas beleza. Dado esses exemplos da Lágrima de Nossa Senhora e da Saboneteira, que são os únicos exemplos assim que eu conheço que é possível furar sem equipamento. Aliás, tem a semente de melão também. Dá pra furar só com agulha. Mas a semente de melão eu parei de usar porque eu sinto que ela não tem resistência o suficiente pra gente criar uma biojóia e vender. Dá pra gente pegar, comprar, fazer com a semente de melão, mas usar. Usar de modo pessoal, sem um cunho comercial, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um tutorial de como criar uma biojóia com colar de melão, apesar de não incentivar vocês a venderem com essa semente, tá? Mas enfim, dá pra furar com agulha bem tranquilo. E aí, beleza, Jéssica. Mas como a maioria das sementes tem um interior muito rígido, qual é o equipamento que nós usamos pra furar as sementes? Então, gente, o nome do equipamento, anotem aí. O nome do equipamento que nós usamos pra furar as sementes se chama mini-retífica. Esse é o nome oficial do equipamento. Então, a mini-retífica nada mais é do que uma furadeira pequena. Tem aquela furadeira que a gente usa pra pregar as coisas na parede e tal, pra colocar prateleira. Tem uma furadeira tradicional, pesadona. E tem a mini-retífica, que ela foi criada, pensada exatamente pra pequenos reparos em casa, mas também para o artesanato. Então, quando a gente fala de mini-retífica, nós estamos falando de um equipamento que tem diversas marcas. Gente, milhares de marcas. Se vocês colocarem mini-retífica no Google, vai vir Bosch, vai vir outras marcas que eu não sei direito o nome, que eu não lembro o nome. Mas, a marca que eu mais uso, e que assim, a marca que eu mais uso não, é a marca que eu sempre usei, e que eu uso desde 2014. Oito anos, nove anos, usando a mesma marca, é a Dremel. Vamos lá. Dremel, não vai dar pra aparecer aqui, mas estão vendo direitinho, né? Dremel. Então, essa é a marca que eu uso. Aí, tá vendo essa numeração aqui? Dremel 3000. É como se fosse a evolução desse equipamento. Então, existe a Dremel 3000, existe a Dremel 4000, até onde eu sei. Não sei se eles lançaram a 5000, mas é como se fosse a evolução desse equipamento. Já vi equipamentos da Dremel 3000, a mini retífica da Dremel 3000, a Dremel 4000, e assim, não tem tanta diferença. A Dremel 4000 é mais cara, mas não tem tanta diferença, sabe? Se vocês compararem, ver que tá, assim, um preço, cem reais a mais, duzentos reais a mais, compra a Dremel 3000, porque eu tenho ela há muitos anos, e ela cumpre perfeitamente a função, tá? Só que tem alguns detalhes aqui, desse equipamento, que quando, às vezes, as pessoas compram a mini retífica, aí me manda mensagem falando, ah, comprei, mas eu não tô entendendo como funciona. Então, vamos falar sobre algumas especificidades desse equipamento. Mas, o que mais? Eu tinha marcado alguma coisa pra falar. Ah, tá, marca. Gente, como eu sempre usei a Dremel 3000, eu não vou saber dizer a vocês, outras marcas, eu não consigo falar, olha, comprem aquela ou essa marca, porque eu só testei, e garanto, a Dremel 3000 ou 4000, tá? E aí, o que acontece? Muita gente, às vezes, compra mini retíficas, assim, muito fraquinhas, e elas não suportam a rigidez das sementes, a mini retífica acaba quebrando logo. Então, assim, se vocês acharem mais baratas, ok, vocês podem testar, mas por livre e espontânea, confiança aí, vocês vão ter que testar. Eu garanto que Dremel é top. Por que que eu garanto isso? Essa mini retífica aqui, eu comprei, pra substituir, na verdade, uma, a minha mini retífica de 2014, ela durou até 2020. Ela durou 6 anos. E por que que ela quebrou? Porque eu deixei ela, num lugar úmido, e ela enferrujou a parte de dentro. Mas eu vou, depois eu vou falar pra vocês, quais são os cuidados que vocês devem ter, pra que a mini retífica de vocês dure, tá? Depois eu vou falar algumas especificações. Mas, se não fosse isso, eu estaria com a mini retífica que eu comprei lá em 2014, até hoje. Por isso que vocês, a mini retífica de vocês vai durar mais, com as dicas que eu vou passar aqui, e que eu não sabia, tá? Mas vocês vão sair dessa live sabendo. Então, nós falamos sobre como furar semente esse equipamento, nós falamos sobre com o que nós furamos, que é a mini retífica, falei pra vocês da marca que eu uso, que é a Dremel, e aí vem algumas especificações desse equipamento aqui. Quando vocês compram, gente, a mini retífica, ela vai vir com um mandril. Jéssica, o que que é mandril? Mandril é essa pecinha aqui, tá vendo que eu tirei? Mandril é essa pecinha aqui, que nós usamos pra encaixar a broca. A broca, que é o que vai furar, o que vai atravessar as sementes, né? Porém, gente, quando a gente compra a mini retífica, ela vem com um mandril, que não é universal. Ou seja, é um mandril que não cabe todo o tamanho de broca. Quando vocês compram a mini retífica, ela vem com essa caixinha aqui, caixinha azul. Deixa eu mostrar pra vocês o mandril que veio nela. Se é que eu já não perdi o mandril que veio nela. Gente, sumiu. Tá vendo? Nem uso o bichinho e ele sumiu. Mas enfim, sumiu aqui o traquinho. Achei! Muitas coisas aqui, muita calma nessa hora. Aqui, ó. Esse aqui é o mandril que vem na mini retífica. Esse, se eu não me engano, ele só acopla uma broca de 3 milímetros ou 4 milímetros, se eu não tô enganada. E pra furar as sementes da biojóia, nós usamos brocas menor, de menor milímetro. Então, comprou a mini retífica, obrigatoriamente, vocês vão ter que comprar o mandril universal. Vocês anotaram aí? Estão anotando aí? Beleza, hein? Certo? Então, mandril universal. Aí, é muito legal, porque isso aqui é regulável. A gente consegue colocar uma broca de até tipo 3 milímetros a uma broquinha de 1.0 milímetro, sabe? Então, isso é interessante pra quem queria biojóias, por quê? A gente vai entender daqui a pouco que quanto menor a semente, menor a broca. Quanto maior a semente, maior a broca, tá? Então, comprou a mini retífica, remove essa paradinha aqui e já coloca o mandril universal. Jéssica, comprei a mini retífica e não quero comprar isso aqui, então não vai conseguir usar. Não vai conseguir usar. Você vai furar qualquer outra coisa menos semente. Então, comprou esse aqui, comprou o mandril universal. Beleza? Beleza. Aí, gente, o que que acontece? Quando a gente compra a mini retífica, tem um acessório que a gente pode comprar à parte que se chama cabo flexível. O que é esse cabo flexível? Gente, infelizmente, eu deixei o cabo flexível lá em Itacoa, mas quem tá vendo esse vídeo no YouTube? Dá uma olhada nessa imagem que eu tô deixando aqui do lado, vou fazer uma edição bem legal. Depois, pra vocês que estão vendo a live, eu vou deixar esse cabo flexível nos stories, tá? Deixa eu até anotar aqui. Cabo flexível mais o equipamento de furar manualmente, né? Que eu tenho que colocar depois nos stories pra vocês. O que é esse cabo flexível? Olha só que da hora. Essa mini retífica aqui, dá pra colocar ela num equipamento, assim, tipo num suporte, ela fica meio que na parede. O cabo flexível é de fato um cabo que a gente acopla aqui, tira essa parte aqui, acopla aqui, e o cabo é tipo da mesma grossura que um fio, ou seja, ele é bem fininho. E aí, ao invés da gente acoplar a broca aqui, a gente acopla a broca no cabo flexível, na pontinha do cabo flexível. E aí, qual é a grande sacada do cabo flexível? É que quando a gente tem um nível de produção de biojóias alto, uma demanda alta, imagina vocês ficarem segurando a mini retífica horas e horas e horas e horas e horas. Não dá certo. Às vezes, gente, eu levava pras oficinas mais de 4 mil sementes colhidas e furadas e tratadas por mim nas oficinas do SESC que eu ministrava. Então, eu precisei fazer esse investimento do cabo flexível. Aí, eu peguei um suporte de televisão velho lá, reutilizei mesmo, gosto muito de reutilizar as coisas, né? Tem o suporte da própria Dremel, que é suporte de parede para a mini retífica da Dremel. Dá pra comprar, mas eu quis reutilizar fazendo bem bolado. Então, eu colocava na parede, assim, essa mini retífica, acoplava o cabo aqui e na hora de furar, o cabo flexível ele é bem levinho, ele parece uma caneta grossa, nem tenho aqui. Mas imaginem, aqui, ó, a pontinha dele é quase que uma caneta grossa e onde a gente coloca a broca. E aí, você fura com a maior leveza do mundo, não força os punhos, não força a mão. Porém, eu indico que vocês comprem o cabo flexível apenas quando vocês têm uma demanda alta de encomendas, vendas, pedidos e oficinas. Entendem? Porque não faz sentido vocês investirem num cabo flexível se vocês têm uma demanda baixa de encomendas e de vendas. Entendem? A não ser assim, que vocês virem pra mim e falem assim, Jéssica, eu tô nadando no dinheiro, eu não tô nem aí, eu já quero começar investindo tudo que eu posso. e aí, beleza, gente. Aí é uma escolha de vocês comprar o cabo flexível, tá? Eu tô falando que existe essa possibilidade pra que vocês saibam, saibam que existam e que em algum momento vocês podem investir nisso, mas não é obrigatório. Combinado? Um outro acessório da Dremel que a gente compra separadamente são os kits de corte. Gente, olha que demais isso que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. olha só esse kit de corte que fantástico isso aqui é maravilhoso. Por quê, gente? Dentro da Biojoia dá pra gente usar bambu, dá pra gente usar galho de árvore e madeira, né? Dá pra gente usar, o que mais? Canela em pau, dá pra gente usar na Biojoia e tudo isso demanda corte. Você tem que cortar aquilo, né? Ou às vezes quando a gente vai usar uma casca tipo pereirinho, não tô com a casca pereirinho perto aqui, não. Mas quando a gente vai usar tipo, deixa eu ver aqui, ó, uma casca pereirinho ou de repente uma casca de, nossa gente, que forte! Aí, uma casca de de seringueira, por exemplo, como essa daqui, ó, que às vezes tem umas pontas, a gente tá sem paciência de lixar, a gente já vai acoplar essas partes de corte aqui, vem com um equipamentozinho específico, tá? Pra encaixar, não é ali não, ali é só a broca. Mas a gente acopla e aí vai e faz esses cortes, é demais! Tem um vídeo que eu mostro, eu mostro usando, é um vídeo que eu falo sobre a casca pereirinho, eu corto a base dela num Reels que tem aqui no Instagram e aí eu mostro esse material de corte aqui em ação, é sensacional, ele facilita muito a vida. Novamente, Jéssica, quando eu preciso comprar isso? Vocês vão comprar quando vocês tiverem demanda pra isso, vocês tiverem mais experientes, porque lidar com isso aqui não é tão simples quanto a broca, então precisa ter um manejo, todo um manejo na hora de usar esse kit de corte. Então, vocês estão experientes em furar, querem experimentar um novo, né, querem usar madeira, querem começar a usar madeiras pequenas, né, porque essa não é um kit de corte pra madeira muito grossa também, eu tô falando de madeirinhas pequenininhas, pelo amor de Deus. Bambu, olha, tem um bambuzinho aqui, ó, que eu geralmente uso em pulseiras, em colares, né, quando a gente vai fazer uns colares que precisam ficar juntos, assim, com os fios juntos, eu uso também bambuzinho, e aí é com essa, com esse kit de corte que eu faço. Então, teve demanda pra isso? Aí sim, vocês vão comprar esse kit de corte, combinado? Bom, de acessórios separados, gente, é isso, o mandril, o mandril universal é obrigatório vocês comprarem, o cabo flexível e o kit de corte só comprem se vocês tiverem demanda pra isso. Nossa, eu tô precisando muito de um negócio desse pra cortar, porque eu preciso lidar com outras coisas e tal, aí vocês vão, investem, mas é opcional, combinado? Porém, gente, a mini retífica, ela vem com alguns acessórios já, então, por exemplo, ó, anotem isso que isso é um dado importante, quando vocês compram esse equipamento, vocês podem comprar com 10 acessórios, 20 acessórios, 30 acessórios, 40 acessórios, e esses acessórios é tipo assim, ó, espuminha de poli, lixas, é, tem uma lixa, mas também tem uma outra espuma de poli, tá vendo que essa aqui tá até gasta, espuminha de poli com, com um pouco, uma outra textura, então, é, tem a, também, tem, vem uma, uma parte de corte também, dá pra cortar algumas coisinhas com isso aqui, é um disco de corte que vem já, já vem com a mini retífica, entendem? Então, a mini retífica já vem com esses acessórios, e aí, vocês podem escolher comprar a mini retífica da Dremel, 3 mil ou 4 mil com 10 acessórios, 10 acessórios é o suficiente, mais pra frente, se vocês sentem necessidade de comprar outros acessórios da Dremel, a gente consegue comprar separadamente, combinado? Ó, eu vi que tem 5 perguntas aqui no balãozinho, eu vou dar todo o conteúdo que eu falei pra vocês, e aí, eu já venho abrindo esse balão depois, pra responder as perguntas de vocês, combinado? Cadê os coraçõezinhos aqui do lado? Quero saber se vocês estão nessa live acordadas e anotando tudo, quem tá acordado aqui prestando atenção, coloca um coraçãozinho aqui que eu quero ver. Bom, vamos lá, Muita gente me pergunta o seguinte, Jéssica, qual a numeração das brocas que eu devo usar pra cada semente? Aí, vocês mandam assim, Jéssica, tenta o Carolina, qual é o milímetro da broca que eu devo usar? Então, gente, eu não tenho um milímetro específico pra cada semente. o que eu tenho é um raciocínio na hora de escolher o tamanho das brocas. Que raciocínio é esse? Ó, vamos lá. Eu trouxe aqui uma semente lá da minha casa de Itaquá que tava lá esses dias, agora já estão em Ubatuba. Ó, eu trouxe uma semente pra vocês verem que é uma semente de jatobá. Ela tá sem tratamento, por isso que ela tá bem feinha, ó. Linda, né? Mesmo sem tratamento ela já é linda. Essa é uma semente aqui bastante cortada, né? Diferente da nossa semente de lágrima de Nossa Senhora. Ó a diferença. Ó a diferença, gente. Então, qual é o raciocínio que eu uso na hora de furar as sementes? Quanto maior a semente, maior a broca. Simples assim. Quanto menor a semente, menor a broca. Certo? Porque, o que que acontece? Hoje, eu tenho aqui, essa é a minha caixinha de acessórios, minha caixinha de acessórios da Mini Retífica. Então, aqui tem acessórios, tem broca, tem lixa. Esse aqui é o meu mini universo da Mini Retífica. Tem umas paradinhas pra ajeitar, pra apertar. Então, vamos lá, ó, se eu pegar o tamanho dessa broca aqui, essa broca aqui tem tipo 3.0 milímetros grossona, gente, não faz sentido tentar enfiar uma broca, olha isso aqui, uma broca gigante na semente, entendeu? Não faz sentido. Agora, essa é a broca que eu uso pra furar o jatobá. Ou 2.0, ou 2.5, ou 3.0, tá? No máximo, no mínimo isso, de 2.1, porque assim, é uma, tá vendo, é uma experiência que vocês vão ter ao longo de furar sementes, mas sempre usando esse raciocínio. Nossa, estou com uma semente de lágrima de Nossa Senhora, eu vou testar usar a broca de 1.5 milímetros. Nossa, que difícil que ficou. Eu vou diminuir 1.3 milímetros. Ah, agora deu certo. Vocês vão sentir que deu certo. Certo? E aí, claro, quanto menor o furo, menor tem que ser a linha. E aí, quando vocês forem comprar linha, por exemplo, linha encerada de poliéster, comprem a linha de 1.0 milímetros, né, de 1 milímetro, que vai dar certinho. Se vocês forem usar linha de algodão de até 1.5 milímetros, vocês entendem que o furo da semente tem que ser um pouquinho maior. Então, é sempre um raciocínio, tá? Não vou entregar mágicas prontas para vocês, para vocês terem mesmo essa vivência na hora da escolha das sementes. Mas é um teste que vocês fazem usando esse raciocínio que eu entreguei para vocês aqui. Quanto maior a semente, maior a broca. Quanto menor a semente, menor a broca. Combinado! Beleza, deixa eu ver uns comentários de vocês aqui. ó, aquele equipamento, a Rosa está falando daquele equipamento que fura, ela falou que é um furador de couro. Ó, vou procurar isso aí, vou procurar o nome. A Tati, aluna querida do curso Criando Biojoias, está falando que a Dremel vale muito, vale muito a pena o investimento. Gente, a Jacinta, a Jacinta está falando que mora em Caraguá, Tatuba, maravilhosa! A gente é vizinha aqui de cidade. Amanhã eu estou lá em Caraguá, hein? Ó, vamos lá. Aqui, eu não sei se alguém perguntou se limpa a Dremel por dentro, né? Se limpa a Dremel por dentro, mas teve alguém que falou aqui que abre a Mini Retífica para limpar por dentro, né? Eu não faço isso porque, gente, eu não tenho essa expertise de abrir a Mini Retífica. Não tenho essa expertise. Então, assim, a minha Mini Retífica durou mais de seis anos e ela só enferrujou porque eu deixei na umidade, mas eu nunca senti essa necessidade de abrir e se eu abro, enfim, fico com medo de quebrar. Então, nunca abri, nunca tive essa necessidade a não ser que tenha algum vídeo da Dremel no YouTube ensinando como abra. Mas se você não souber, não tiver visto nenhuma referência, não abra, pelo amor de Deus, tá? Bom, então falamos da numeração das brocas. Então, qual é a numeração que geralmente eu tenho aqui? Eu tenho numerações de um milímetro até três milímetros. Para mim, é suficiente na criação de biojoias, tá bom, gente? Um, aí tem os números quebradinhos, um ponto dois, um ponto três, um ponto cinco, um ponto sete, um ponto oito, dois ponto zero e assim por diante, combinado? Agora, um dado muito importante que eu quero falar para vocês aqui sobre os cuidados com a mini retífica. Depois a gente vai falar onde comprar, depois a gente vai falar quando comprar e dificuldades na hora de furar, tá? E depois eu vou ler as perguntas de vocês que vocês deixaram aqui. Mas, ó, vamos lá. Quando eu me mudei para a Ubatuba, eu não sabia do quão úmido era aqui. Gente, aqui é tudo muito úmido, então se eu ficar parada meia hora, eu começo a mofar. Tudo mofa aqui. Então, panela já quebrou, panelas elétricas já quebraram, a minha geladeira novinha já está começando a enferrujar. Tô muito triste, gente, na moral, sério. madeira aqui é uma coisa que de vez em quando a gente tem que passar verniz porque senão mofa tudo. Então, eu tô aqui a 15 minutos da praia e é tudo muito úmido mesmo. Então, o que que acontece? A mini retífica, né, tem esses equipamentos, tem essas pecinhas aqui por dentro que podem enferrujar. E eu não sabia disso. eu deixei a mini retífica aqui em 2020, viajei e fiquei 20 dias fora. Foi o suficiente pra Adrêmio quebrar. E aí eu ligava, ela fazia um som estranho, quando eu olhava assim meio que por fora, eu via que por dentro tava meio enferrujado e por causa disso eu perdi a mini retífica. Então, se vocês moram na praia ou vocês moram perto de mata ou se naturalmente a casa de vocês tem umidade, então vocês não podem deixar a Adrêmio assim, sem nada, em cima da mesa ou, como eu falei pra vocês, no suporte, ali, tomando ar. Não é possível. Então, o que que vocês podem fazer? Vocês podem, sabe aqueles vidros grandes, de vidros herméticos de colocar macarrão? Tem uns potes super bonitos, assim, colocar macarrão, colocar arroz, feijão. Então, eu tô pra comprar um pote desse, é um vidro grande hermético. Eu estou pra comprar porque ela não é tão grande, tá vendo? Esses potes de colocar macarrão são herméticos, geralmente são grandes. Dá pra deixar a mini retífica assim e tampar mesmo, tampar com tampa mesmo. Usou, guardou a mini retífica num vidro hermético. Beleza? Por enquanto, eu não comprei esse vidro hermético, então o que que eu faço? Eu enrolo, é mó trampo, gente. Eu peguei isso aqui que veio nas comprinhas do Mercado Livre, esses plásticos bolha aqui, aí eu enrolo a Dremel, depois eu coloco dentro de um saquinho e coloco dentro de uma bolsa, tá? É desse jeito, já impede da mini retífica pegar a umidade e enferrujar as peças dela, mas assim, vamos investir, se der, se for possível, investir num vidro hermético de macarrão, vocês sabem do que eu tô falando, sabe? Vocês sabem que vidro que eu tô falando. Esses aqui, ó, são os vidros herméticos que eu uso pra colocar as biojoias prontas, mas, esses vidros herméticos grandes e largos seriam ideais pra colocar a mini retífica. Eu vou comprar, depois eu vou fazer um story mostrando pra vocês esse, tá bom? E, um outro cuidado, vocês entenderam esse cuidado? Conta aqui pra mim, vocês entenderam esse cuidado com a mini retífica, com a questão da umidade? Escreve aqui pra mim se vocês entenderam. Uma outra coisa muito interessante, gente, que vocês precisam tomar cuidado pra aumentar o tempo de vida útil da mini retífica de vocês, é isso aqui, ó, esse negocinho aqui, esse aqui é onde a gente regula a velocidade da mini retífica, que é a velocidade que ela vai girar aqui. Esse trequinho aqui, ó, ele é de plástico. Então, vamos supor, aí uma pergunta que sempre me fazem, né, aqui vocês vão ver velocidade 2, 4, 6, 8 e 10. A pergunta que sempre me fazem, Jéssica, qual a velocidade que você sempre deixa pra furar as sementes? Geralmente, eu deixo na velocidade 4 ou 6. Nunca senti necessidade de furar numa velocidade maior que essa, tá? Então, quando vocês forem ligar a mini retífica, não é pra pegar o dedão assim e fazer assim, pá! vocês vão quebrar esse botão, quebrou o botão, quebrou tudo, entendeu? Aí, sejam delicadas. Vai mudar pra velocidade 6, vai migrando de uma em uma. Uma, duas, três, tá? Aí, vai desligar a dremel, aí vem, um, dois, três. Entenderam, né? Não é pra vocês meter o dedão e falar, pá! Em um ano, a mini retífica de vocês vai quebrar, tá? Meu conselho. Então, sejam delicados. Aí, um monte de gente me pergunta assim também, Jéssica, mas onde eu compro a mini retífica? Gente, vamos lá. Um lugar top pra vocês comprarem mini retífica é no Mercado Livre. Mercado Livre é vida, gente. Mercado Livre tem de tudo. Tudo que eu penso, quando eu penso em comprar alguma coisa, eu digito no Mercado Livre e eu encontro lá. Inclusive, eu andei assuntando o Mercado Livre pra saber os preços, né? Eu encontrei mini retífica de 250, eu dei uma pesquisada uns 15 dias atrás. E, gente, 250 reais foi o preço que eu paguei nessa mini retífica há quatro anos atrás. Há quatro anos atrás, não, em 2020 eu comprei a minha, né? Então, assim, não aumentou. Não aumentou o preço da mini retífica, dessa última que eu comprei, né? 250 foi o preço que eu paguei. Então, assim, perfeito, eu achei perfeito esse preço. Um outro site que também é fera pra vocês acessarem e comprarem mesmo sem medo é o Palácio das Ferramentas. Paláciodasferramentas.com.br Isso é o site, gente, mesmo. O site tem de tudo, inclusive, no Mercado Livre, no Palácio das Ferramentas, vocês vão encontrar o kit de corte, vão encontrar o Mandril Universal e vão encontrar o cabo flexível que eu falei pra vocês uns minutos atrás. Beleza? Além dessas, desses dois sites, gente, se vocês colocarem assim, ó, mini retífica, Dremel 3000 no Google, vai vir Magazine Luiza, vai vir Casas Bahia, vão vir vários outros sites que vocês podem comparar o preço e é esse o conselho que eu dou pra vocês, tá? Viu que é mini retífica 3000, 10 acessórios? Vai anotando os preços e comprem onde for melhor pra vocês, onde vocês conseguirem dar uma economizada, combinado? E, que mais? Deixa eu falar uma outra coisa. Nesses lugares vocês também conseguem comprar as brocas, porque essas brocas, gente, de, que eu falei pra vocês de número quebrado, de 1.5, 1.8, 1.7, vocês também tem que comprar separado, tá? e geralmente eu pago 2 reais em cada broca, tipo 1,50, 1 real, é uma coisa bem barata. Ah, e uma outra coisa que eu lembrei aqui, gente, ó, pra quem tá em São Paulo, tem uma rua lá em São Paulo que fica próxima da, fica ali na região da 25 de março, que se chama Florenço, ou é Florencio, não sei, Florenço de Abreu, deixa, deixa eu ver aqui se é Florenço ou Florenço, agora, Florencio de Abreu, São Bento, Florencio, Florencio e de Abreu ficam no metrô São Bento, lá no centro histórico de São Paulo, tá? Metrô São Bento, rua Florencio de Abreu, vocês saem no metrô São Bento e vocês vão cair na rua Florencio de Abreu, gente, foi lá que eu comprei a minha mini retífica, só que assim, lá tem diversas lojas e aí vocês vão dar uma andada lá e tem, 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 tem Dremel 3000, tem acessórios de corte, tem o, as brocas, tem Mandril Universal, tem lojas que são especializadas em, em, em acessórios da Dremel, então assim, para quem está em São Paulo e quiser passar uma tarde ali vasculhando, andando, Florencio de Abreu é o ponte, combinado? Ah, inclusive, inclusive, é interessante também, gente, vocês comprarem, eu não tinha marcado aqui para falar isso, mas tem que falar, que são os cuidados na hora de furar, né? Todas as vezes que a gente usa mini retífica, gente, é preciso tomar cuidado com a nossa saúde, deixa eu ver se meu óculos está aqui pertinho, é, por que que acontece? Não, não está aqui pertinho meu óculos, é um óculos que eu uso para furar as sementes, né? Nos três primeiros anos furando sementes, eu negligenciei, né? Eu fui negligente, assim, com os cuidados e o pó das sementes, quando começa a sair na hora de furar, começaram a secar os meus olhos, hoje eu tenho um leve ressecamento nos olhos, que piora quando eu estou em São Paulo, porque eu não usei os óculos de proteção, aqueles óculos de pedreiro mesmo, gente, que a gente compra em material de construção, são os óculos que são tampados aqui em cima, assim, ó, e nas laterais, que impede de vir pó das sementes nos olhos, então, eu coloco óculos em cima desse aqui, aí, eu coloco uma máscara, máscara, todo mundo tem, né? vocês ficaram sem saber como usar essas máscaras aí da pandemia, já guarda essas máscaras para usar quando for furar sementes, tá? A máscara é super importante para vocês não respirarem o pó das sementes, nem das madeiras, nem das cascas, o óculos para não prejudicar os olhos de vocês, e também um protetor auricular, por que o protetor auricular? porque o som da mini-retífica ele é um pouco enjoado, quando vocês furam uma semente, duas, não tem problema, não precisa de protetor auricular, mas quando vocês vão, estão num, assim ó, num, sabe, numa produção, numa pegada de produção mesmo, vocês, é importante que vocês usem, gente, um protetor auricular para depois não ficar com zumbido no ouvido, tem um aluno meu ano criando biojoias, que tem uma aula lá que eu só mostro esses equipamentos, se chama EPIs, equipamentos de proteção individual, eu tenho uma aula lá no curso que eu só mostro esses equipamentos em detalhes, e aí ele falou assim, nossa Jéssica, depois que eu vi essa aula, eu passei a usar o protetor auricular, e eu parei com zumbido no ouvido, porque eu estava com zumbido no ouvido, então por favor, nada de furar um montão de semente sem o protetor auricular, e o protetor auricular vocês podem usar tanto aquele de fone, sabe aqueles grandões de fone, eles são um pouco mais caros, mas são um pouco mais confortáveis, ou também aquele de silicone, que vocês põem assim, e dá certo também, tá? Então, cuidem-se na hora de furar as sementes. Bom, aqui para finalizar então o tema, ó, são 50 minutos já falando de mini-retífica, hein? vocês veem que o assunto, ele é um assunto denso, né? São vários detalhes e eu já vou ver as perguntas de vocês, aguentem o coração de vocês aí. Qual o momento ideal para investir na mini-retífica? Porque assim, vamos pensar, vamos pensar aqui, quem tem pouco dinheiro e quer entrar no mundo das biojoias, o que eu indico, eu, Jéssica, o que eu indico? Vamos supor, gente, que vocês tenham 300 reais hoje livre para investir no mundo das biojoias. Só 300 reais, vocês não tem mais nada, vocês não tem perspectiva de ganho, vocês estão sem dinheiro, vocês estão só fazendo bico, sem muita perspectiva de dinheiro, de ganho, estão desempregadas, estou aqui tentando entender a realidade de cada uma de vocês, tá? Para a gente achar o melhor caminho. O que eu, Jéssica, indico que vocês façam? Não investam primeiro na mini-retífica, invistam primeiro em sementes prontas que vocês já podem criar biojoias, vender e ter dinheiro. Vocês estão entendendo? Porque assim, se vocês comprarem a mini-retífica, aí pode ser que vocês não tenham nem tantas sementes assim para furar, e aí às vezes não sabem fazer o tratamento das sementes, e aí não dá para vender biojoia com sementes que vocês furaram sem tratar as sementes, e aí vocês vão fazer o que com esses colares que vocês criaram com sementes sem tratamento? Entendem? Então assim, é mais fácil vocês entrarem lá no site da Natural Joias, comprarem as sementes super premium da Natural Joias, que é uma semente de açaí fantástica, que tem uma qualidade impecável, comprem essas sementes, nem que sejam um milheiro de 50 reais, criem as biojoias de vocês, comecem a vender, façam caixa, depois vocês investem em equipamento. Vocês fazem sentido, faz sentido isso para vocês? Digita aqui para mim. Jéssica, eu quero começar no mundo das biojoias. Então comecem dessa forma. Agora, se vocês quiserem, ah Jéssica, mesmo assim, eu tenho dinheiro, eu consigo fazer esse investimento, para mim está tranquilo, está tudo bem, eu tenho uma renda, eu tenho uma renda recorrente, para mim está de boa. Mesmo que eu não saiba tratar as sementes agora, eu quero comprar mini retífica para começar, porque eu quero ter o prazer de furar as sementes, eu quero começar a usar colares que eu faço com as sementes, as sementes mesmo que eu colhi, mesmo sem tratar, eu quero furar as sementes, eu quero ter essa experiência. Aí sim, vocês compram a mini retífica, combinado? Mas quem tem pouco dinheiro para investir, está sentindo que precisa urgentemente de uma renda, então primeiro invistam em sementes já tratadas, comecem a vender, assistindo as diversas lives de vendas que nós temos aqui e aí sim, com dinheiro em caixa, vocês fazem esse investimento, nem que seja parcelado a mini retífica, tá? Não precisa de desespero para comprar a mini retífica, não precisa, definitivamente, tá? Que foi o que eu fiz, foi o que eu fiz quando eu comecei, quando eu comecei eu tinha pedido demissão do meu trabalho, eu saí do meu trabalho com dois mil reais, gente, na carteira, sério mesmo, todo o dinheiro que eu tinha era dois mil reais, na época eu estava construindo o meu ateliê, dois mil reais se transformaram logo em cem reais, eu tinha pouquíssimo dinheiro, e aí, ao invés de eu comprar a mini retífica, para furar as sementes que eu já tinha colhido, eu comecei a comprar sementes picadinhas, assim, tipo, comprava cem sementes de pachiuba, mil sementes de açaí, assim, picadinho mesmo, porque eu tinha pouquíssimo dinheiro, e aí eu fui vendendo aquelas poucas biojoias que eu tinha, vendia, e aí sim, comecei a investir em mais sementes, mais linhas, e finalmente consegui dinheiro para comprar a minha primeira mini retífica, que foi emocionante, né? Então, esse é o caminho que eu indico que vocês façam, tá bom? Caso vocês tenham pouco dinheiro, quem já está nadando no dinheiro, tem um monte de dinheiro aí, pode comprar a mini retífica à vontade, porque vale super a pena o investimento, tá? Para finalizar, eu quero dizer o seguinte para vocês, quais são as principais dificuldades na hora de furar as sementes, tá? Então, vamos lá. Existe, gente, um cuidado obrigatório antes de furar as sementes e depois de furar as sementes. Quais são esses cuidados? Quando a gente faz o passo a passo do tratamento das sementes, não é só para diminuir as chances daquela semente da inseto, mas é também para facilitar o furo nas sementes. Então, só para vocês terem uma noção do tratamento das sementes, um dos passos, um dos processos é a secagem das sementes. Quando nós secamos as sementes, tiramos a umidade de dentro das sementes, existe uma facilidade da broca atravessar a semente. Quando a semente, ela está com umidade no seu interior, a broca trava dentro da semente e vocês podem perder o equipamento de vocês, vocês podem quebrar a mini retífica de vocês. Tem alguém aqui que já passou por isso, que foi furar as sementes e a broca travou dentro das sementes? Contem para mim. Tem algumas sementes, como jatobá e olho de boi, são sementes, gente, que tem muita massa dentro dela. Então, mesmo depois do processo de secagem, existe uma tendência da broca travar dentro da semente. existe uma técnica para lidar com isso, um jeitinho de furar para lidar com isso, porém, quanto mais seca a semente, mais fácil é de furar. Combinado? Como eu, Jéssica, seco as sementes, a minha secagem, gente, é super simples e artesanal. Sol, só isso, tá? Eu coloco no sol, sabe aquele sol que queima o coco? aquele sol assim que chega a cabeça fica fritando, você sai naquele sol. Então, é nesse sol que eu seco as minhas sementes. Às vezes, deixo 12 horas no sol, sempre tirando de madrugada por conta do sereno, né? 12 horas no sol, às vezes, 24 horas no sol, depende da semente, certo? Esse é o primeiro cuidado que vai facilitar o furo, né? Essa parte de furar sementes. Vocês pegaram? Comenta aqui pra mim se vocês entenderam essa sacada que eu passei agora. Que, ó, gente, e o mais interessante, sabe o que é? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu tive que sofrer porque eu não sabia, entendeu? Não sabia dessas informações e aí, quanto mais úmida a semente está por dentro, mais força vocês têm que fazer com o punho pra furar as sementes. E aí, vocês vão desgastar o punho de vocês à toa. Um outro cuidado obrigatório, gente, é o seguinte, vamos pensar aqui comigo, vamos raciocinar o universo das sementes, tá? A semente, ela é um alimento, ela é o que vai possibilitar aquela árvore de se multiplicar se for plantada, porém, a constituição das sementes, a parte interna das sementes, ela tem vários nutrientes. São esses nutrientes, inclusive, que a semente se autoalimenta pra ter força para germinar. E esses nutrientes das sementes, eles são alimentos para insetos. Essa é a cadeia. Nem todas as sementes que caem da árvore, elas germinam e se tornam árvores. Porém, muitas delas se tornam alimentos para os insetos. São os besouros, são as traças. Então, quando nós furamos uma semente, nós estamos expondo o interior das sementes. de sementes. Logo, existe uma chance maior de atrair insetos pra se alimentarem dessas sementes. Certo? Uma vez que a gente sabe disso, uma vez que nós furamos a semente, nós estamos aumentando o risco de inseto, nós precisamos fazer o passo a passo do tratamento das sementes. Dessa forma, nós vamos diminuir as chances dessas sementes serem atacadas. Pegaram isso aí? Certo? Não só o tratamento das sementes é fundamental, como também o armazenamento correto das sementes. As minhas sementes, elas ficam em vidro não é porque só fica bonito. Fica bonito também, né? Mas é porque no nosso ambiente, na natureza, no modo geral, é mais de um milhão de insetos, de espécies de insetos que estão procurando por alimentos. Se eu deixo essa semente assim, ó, sem tampa ou em vidros que tem uma abertura que entra ar, sai ar, eu estou facilitando o encontro dos insetos nas minhas sementes. Certo? Então, esses são os cuidados. Furamos as sementes, sabemos que existe uma propriedade, ela fica mais propensa ao ataque dos insetos, por isso o tratamento delas, tá? Segundo ponto aqui, muito importante, terceiro, aliás, eu quero que vocês tenham uma referência de como furar sementes. Então, no canal do YouTube tem um vídeo extraordinário que eu acho que muitas de vocês já viram, que se chama Como Furar Sementes Sem Furar Os Dedos. Esse vídeo tá sensacional, muitas de vocês me pediram. Então, assim que terminar essa live, coloquem lá no YouTube, tá? Como Furar Sementes Sem Furar Os Dedos Jéssica Terra. Aí vai vir o meu vídeo pra vocês. Lá, eu dou uns macetes de como vocês podem livrar os dedos de vocês dos furos, né? Porque o que que acontece? hoje eu furo dois, duas, três, quatro mil sementes sem ralar o dedo. Porém, gente, no início não era assim. Porque eu não sabia os macetes que eu passei pra vocês nesses vídeos, nesse vídeo. Eu rasguei muito o dedo, gente, mesmo. Assim, do dedo rasgado, da broca entrar de um lado e sair do outro, mesmo. Mas, com aquelas dicas vocês não vão passar por isso, tá? E uma outra coisa muito importante. Quando vocês começam a furar as sementes do absoluto zero, o que que eu indico pra vocês? Furem cascas grandes, né? Que nem o jacarandá. Vou pegar meu potão aqui. Eu sei que vocês gostam que eu mostro as cascas, né? O potão das cascas. Eu sei que vocês gostam. Aí eu pego e me fico me exibindo, né? Então, por exemplo, casca de jacarandá, casca pererinha, casca canoinha, pente de onça, tudo que é casca aí. Ou se vocês tiverem tipo um cabide de madeira. Ó, eu tô com um cabide de madeira bem na minha frente aqui. Deixa eu pegar pra vocês. Ó, cabide de madeira aí. Pega aí, vai treinando. Tá vendo que esse é bem fininho? Vai furando aí com o cabide de madeira ou um pedacinho de madeira aí fininho que vocês tenham antes de furar as sementes. porque vocês precisam treinar, entendeu? Pega, eu não sei se você é destra, se você é canhota, canhoto, mas vê aí qual é a melhor mão pra pegar a mini retífica, né? E com a outra mão vocês pegam a casca ou pegam a semente. Muita gente me pergunta se eu não uso equipamento pra segurar a semente. Gente, ó, vamos lá. Tem uma aluna minha do curso Criando Biojoias que ela é da Espanha e ela investiu num equipamento que trava as sementes pra ela conseguir furar porque ela tem muito medo e mesmo com todas as dicas que eu dou ela fica com muito medo de furar as sementes. E é muito interessante que nós mulheres não fomos nunca ou a maioria de nós não fomos incentivadas a lidar com equipamentos. A furadeira ela sempre foi um equipamento do homem. Então lá em casa quando eu tinha alguma coisa pra furar eu sempre chamava o meu pai pai, fura não sei o que pra mim pai, instala não sei o que pra mim. então gente existe antes de tudo uma limitação mental de que nós não somos capazes de fazer as coisas com esses instrumentos mais direcionados pro universo do homem. Gente, isso é só uma crença limitante. Você tem duas mãozinhas aí? Então vocês são capazes tá? De aprender. Eu sou a pessoa mais desastrada do universo. Se eu conseguir vocês conseguem também. Segura com uma mão com a semente e com a outra segura mini-retífica. Por que eu não uso o alicate pra segurar as sementes? Por que, gente? Uma, que mesmo quando o alicate ele tem esses dentinhos aqui se eu pego a semente com esse alicatezinho primeiro que ele vai machucar as sementes, né? E aí eu posso a semente fica toda machucada nas laterais mesmo que eu encape aqui com uma fita fica muito mais difícil de segurar. Quando a gente tem uma produção muito grande imaginem eu tinha mais de duas três mil sementes pra furar pra levar pra uma oficina ou pra fazer uma encomenda grande. Vocês acham que eu ia ficar segurando semente com o alicate? Não, gente. Pelo amor de Deus. Não. Então eu só incentivo vocês mais a treinarem segurar com a mão mesmo começando, claro com o objeto com alguma coisa maior. Aí voltando nessa minha aluna da Espanha a Fabiola ela comprou um equipamento lá que segura as sementes, né? Eu vou pedir pra ela me mandar um vídeo ou uma foto pra eu fazer uma publicação nos stories pra vocês também desse equipamento. E não é um equipamento barato, entendem? É disso que eu tô falando. Não é um equipamento barato e aí vocês podem criar uma limitação à toa. Entendem? Não precisa. Pra mim não precisa investir nisso. nós temos duas mãos maravilhosas. Se eu conseguir vocês conseguem também. Eu sou uma questão de treino. Beleza? Mas eu vou pedir esse vídeo pra minha aluna lá da Espanha e eu vou publicar pra vocês verem e vocês terem referência. Tá bom? Bom, gente é isso. Nossa muitas perguntas deixa eu ver aqui. Ó a Lilian A Lilian perguntou Jéssica o ideal é fazer o tratamento antes ou depois de furar as sementes. Olha só, gente a Lilian ela é aluna do curso Criando Biojoias e lá no curso Criando Biojoias gente hoje é o único lugar onde tem disponível esse passo a passo pra vocês. Então a Lilian tá perguntando porque ela é uma aluna recente no curso provavelmente ela tá lá no módulo 1, 2, 3 o módulo que eu falo de tratamento das sementes é o módulo 4 então Lilian dá uma olhada lá quando você chegar lá no módulo você vai ver esse passo a passo tá o furo das sementes ele tá no meio tem outras coisas que a gente precisa fazer mas tá no meio do processo tá aí a Marta perguntando o mandril vai no cabo flexível exatamente Mar exatamente quando a gente compra o cabo flexível o que a gente tem que fazer tem que tirar o mandril universal certo deixa eu tirar aqui pra vocês verem caiu que triste ó tem que tirar o mandril universal e essa partezinha aqui ó olha só que legal aí o o cheio de pó cheio de pó de semente aí o cabo flexível ele vem com uma pecinha bem marota específica que acopla aqui ó tá e aí o o mandril universal vocês vão encaixar na ponta do cabo flexível é isso mesmo tá Mar é isso mesmo você acertou certinho qual outras perguntas aqui como perder a a a lua luana perguntando como perder o medo de furar as sementes como foi esse processo pra você então a negra lua é assim como eu falei pra vocês né primeiro tem essa mentalidade de que mulher não mexe em equipamento tem meninas que me falam assim ai nossa eu em casa Deus me livre eu só chamo meu marido pra furar as sementes pra mim primeiro começa aí nessa limitação cultural de que a mulher não é capaz de mexer em furadeira passar uma tinta na parede furar as coisas e fazer nada dessas coisas de construção isso é coisa de homem ai gente uma coisa bem legal aqui ó dica dica espontânea que veio aqui na na hora tem uma página no instagram que eu gostaria que todas vocês mulheres seguissem em peso se chama agiliza lab deixa eu agiliza agiliza lab ficou metade maiúscula metade minúscula mas vocês vão entender agiliza lab essa página é uma página que ensina mulheres a lidarem com equipamentos e ferramentas ditas de homem como consertar torneira como consertar parte elétrica da casa como fazer um rejunte de piso como rebocar parede como cara é sensacional então começa aí vamos mudar a nossa mentalidade de que nós mulheres não nascemos para fazer essas coisas começa por aí tá em segundo lugar é a gente começar por sementes e cascas maiores porque quando a gente trabalha com essa semente aqui ó por exemplo deixa eu mostrar para vocês gente tem um sapo fazendo um barulho bem grande aqui acho que não sei se vocês estão ouvindo aqui tem muitos sapinhos ó tá vendo essa sementinha aqui ó pequenininha vermelhinha aqui na ponta quando a gente fura ela dá um medo a mais mas se a gente furar algo maior como uma castanha de baru por exemplo faz um furo que a gente segura aqui segura a casca aqui ó segura a casca aqui e fura aqui então o furo que você vai fazer ele fica longe do seu dedo né então primeiro comecem com essas cascas maiores vocês vão perdendo medo aos poucos e aprendendo a lidar com esse equipamento combinado aí vocês vão aos poucos partindo para as sementes menores ó a Lumo Lumo Taap está dizendo que é boa mesmo a página acredito que é a página que eu indiquei e ela disse que o pai dela é pedreiro e sempre ensinou ela a mexer nos equipamentos mas isso gente é raro olha só essa mulher entendeu olha só essa mulher eu lembro que quando eu me mudei aqui para Ubatuba em 2019 eu nunca tinha mexido numa furadeira nunca porque tudo era pai para cá pai para lá pai para cá pai para lá eu com 29 anos quando eu me mudei para Ubatuba eu falei eu vou aprender a mexer nesse negócio eu já usava mini retífica né mas é que a furadeira é grandona assim e aí hoje quem fura casa quem instala as paradas do banheiro quem instala prateleira nessa casa sou eu então é isso mentalidade mais treino vai fazer com que vocês percam o medo de furar as sementes combinado faz sentido para vocês A Adriana está perguntando o que que é quando a peça com semente começa a sair quando a peça com semente começa a sair um pozinho de dentro lembra que eu falei para vocês aqui nessa live que as sementes elas são alimento então semente é alimento alimento para inseto a semente faz parte da cadeia alimentar dos insetos e aí quando nós temos um colar que está saindo pó de dentro das sementes é um resíduo deixado pelo inseto o inseto está ali se alimentando muito ele está comendo aí esse pozinho é porque ele está roendo geralmente o inseto que nós encontramos nas sementes gente são os besouros são mini besouros e eles tem umas garrinhas assim ó aí à medida que eles vão comendo o farelo vai saindo sabe como quando a gente come bolacha bolacha de maisena assim ó e aí vai caindo uns pozinhos acontece a mesma coisa pó saindo das sementes é um forte indício de que tem inseto ali e aí tem um vídeo lá no meu canal no youtube que eu ensino a recuperar colares com insetos tá tem inseto aí ou tem biojoia aí que está com pozinho não joga essa biojoia fora hein mulher vê esse vídeo lá e recupera essa biojoia combinado que mais eita peraí a divanilde divanilde está perguntando qual a furadeira ideal para furar as sementes as sementes pequenas aqui não apareceu toda a pergunta dela aqui então eu acho que ela quis perguntar sobre a broca né a furadeira é a mini retífica que eu mostrei para vocês mas a a broca ideal são as menores quanto menor as sementes menor a broca então então só para vocês terem uma ideia eu essa essa sementinha de jequiriti essa sementinha de jequiriti que é essa sementinha vermelhinha aqui da ponta eu uso a broca de 1.5 milímetros para furar ela 1.3 milímetros ou 1.5 milímetros só para vocês terem uma referência tá já a semente de tento carolina ela é um pouquinho maior mas eu também uso a broca de 1.5 milímetros tá que é essa que é essa sementinha aqui mais achatadinha eu também uso ela também dá certo com a semente de de tento carolina tá que mais então é sempre um teste tá gente é é sempre um teste vocês testarem o tamanho da broca no tamanho das sementes o furo vai depender do fio que vai usar também Anderson também também eu vou eu tô pra comprar um fio de algodão na natural joias que é um fio de algodão de 2.0 milímetros geralmente o fio de algodão eu uso de no máximo 1.3 milímetros no máximo mas eu tô eu estou pra comprar uma uma um fio que é de 2.0 milímetros pra testar e aí é que vai dar um colar mais encorpadão assim né um colar com a linha mais grossa dá pra fazer também e aí nesse caso intencionalmente eu vou ter que furar as sementes com uma broca maior combinado ai o Anderson tá dizendo que usa o fio encerado você usa geralmente o fio encerado de poliéster né Anderson geralmente o fio encerado de poliéster a gente acha de 1.0 milímetro né então eu acho interessante eu acho interessante a Ferry a Ferry tá a Ferry tá perguntando a Ferry Marcela tá perguntando qualquer semente que tem uma boa consistência pode ser usada vamos fazer o seguinte eu vou gravar um tutorial no Reels pra vocês sobre como reconhecer e saber que uma semente é da biojoia ou não vamos combinar vamos combinar pode ser o que vocês acham desse 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 conteúdo e aí nesse conteúdo eu explico pra vocês quais sementes vocês podem deixar de lado e quais outras sementes vocês podem usar na confecção da biojoia ou como reconhecer uma semente pra criar biojoia tá bom o que vocês acham desse 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 conteúdo conta pra mim legal ótimo sim beleza maravilhosa então vou preparar e vou dar exemplos pra vocês combinado gente é isso eu quero agradecer a presença de cada pessoa que tá aqui nesse perfil quero agradecer mesmo porque esse trabalho ele só faz sentido porque eu quero facilitar a vida de vocês quero facilitar pra que vocês eu sempre falo isso sempre vou repetir pra que vocês não tenham as mesmas dificuldades que eu tive então pra mim é um prazer foi agora é 19 e 19 foi uma hora e 19 minutos de live e é um tempo que eu vejo eu nem vejo passar tal a minha alegria de estar aqui com vocês tá bom dúvidas me mandem o direct me mandem whatsapp me mandem e-mail assim que terminar essa live eu vou publicar agora vocês podem comentar qual a melhor parte da live ou se vocês gostaram da live toda vez que vocês comentam gente nos posts meus o instagram ele distribui esse esse conteúdo pra mais pessoas tá bom então eu vou publicar essa live e vocês comentam o que vocês acharam o que vocês gostaram se você tá vendo no youtube comenta também e assim vocês me ajudam a espalhar essa live pra mais pessoas combinado eu vou